Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos! Todo mundo bem? Esperamos, como sempre, que sim! Meu nome é Renato Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Hoje, de novo e como sempre, com a participação mais do que especial da Silvana. Su? Olá, gente! Bom prazer estar aqui com vocês. Como todos já sabem, e se você é novo no canal, fica sabendo agora, o Devaneios de Umbanda, a gente pega um assunto e discorre um pouquinho sobre ele. Rápido, prático, simples, indolor e de uma forma singela. De uma forma leve, pois, embora o assunto seja sério, não precisa ser pesado. E o assunto que a gente vai abordar hoje é entidade vingativa, entidade nervosa, brava, irritada. Por que eu estou tocando nesse assunto? Chegou pra gente um relato de um irmão que pediu pra não ser identificado, então o respeitaremos. Que ele contou que ele passou em consulta com uma entidade de confiança dele, pedindo orientação sobre como proceder com relação ao funcionário dele. Ele tinha ficado chateado, queria mandar embora, enfim. E a entidade que o aconselhou perguntou se ele nunca havia errado e que por conta disso ele deveria perdoar esse funcionário dele. Não precisa manter, faz o que você acha melhor, mas não faça nada que pudesse prejudicar. Ele estava pensando em mandar embora por justa causa, enfim. Ele falou, olha, o perdoe e deixe ele seguir a vida dele. Ele pode ter errado, mas ele merece uma segunda chance, então deixa. O consulente ficou um pouco mais tranquilo, refletiu um pouco sobre isso. Estava saindo da consulta quando um outro caboclo o chamou e disse não. Porque ele ouviu, né? Porque o caboclo... Esse outro caboclo ouviu... O caboclo ouviu a consulta. Detalhe, o médium que o aconselhou era um médium experiente da casa. E esse caboclo era de um médium... Não novo na casa, mas novo na mediunidade. Já tinha feito alguns fundamentos, mas ele estava iniciando comparativamente com outro médium. Ele ainda não dava consulta, né? Não, não dava consulta ainda. Pelo que a gente viu. E aí esse outro caboclo chamou esse consulente e falou não. Você não tem que perdoar ninguém. Pague na mesma moeda. O que mais que ele falou, Su? Você lembra? Você leu, né? É, foi mais ou menos isso. Foi totalmente o oposto do que a outra entidade disse. Foi totalmente o oposto do que aquela primeira entidade falou. A primeira entidade disse... Perdoe, releve, siga a sua vida. Dê uma outra oportunidade dessa pessoa ser feliz em outro lugar. Perdoe. É, o outro caboclo falou pra pagar com a mesma moeda, pra não ser bobo. E que se a pessoa fez, tinha que pagar. Foi alguma coisa assim. E aí o outro caboclo falou pra descontar na mesma moeda. Que não era pra ter dó. Que era sim pra tomar atitude mais rígida. Meus irmãos... É a mesma coisa de um outro relato que eu vi, mas isso não tem nada a ver com esse caso. De um preto velho que ficava xingando os filhos. O preto velho vai xingar alguém, meu irmão? Minha irmã? Por favor, né? A mesma coisa nesse caso. O caboclo não vem. Isso na minha concepção, tá? Caboclo não vem lá de Aruanda. Onde ele demorou, sabe lá Deus, quanto tempo pra atingir esse grau de caboclo. Pra atingir esse grau de espírito evoluído. Aonde esses sentimentos mesquinhos não fazem parte da estrutura, da entidade mais. A entidade só passa... A entidade só tem amor. A entidade só tem fé, esperança e caridade. A entidade não trabalha com sentimentos mesquinhos. Como o ódio, a raiva, o rancor, o orgulho, a vaidade. Fala outro adjetivo aí que seja complicado. Assim, o que a entidade fez, ela tava provocando a discórdia. Ela queria mais que tivesse violência, né? Percebe, gente? Então, isso foge do padrão. O que deve ser feito nesse caso? Primeiro, o consulente, o consulente experiente também na consulência como era, relevou o que essa segunda entidade falou pra ele e agiu de acordo que o primeiro caboclo havia orientado. Mas imagina se é um consulente novo. Se é um consulente que vai pela primeira vez na Umbanda. Olha como é que pode ficar a cabeça dele. Percebe? É a mesma coisa de uma entidade que numa consulta fala pro consulente. Realmente, fizeram uma magia pra você e ó, vou te falar, hein? Foi teu vizinho. Para. Você acha que a entidade vai querer mesmo te colocar esse sentimento de ódio, de raiva, de vingança que é natural você ter? Claro que não. A entidade pode no máximo falar, olha, realmente tem alguma coisa, mas aqui o caboclo já tá trabalhando, você vai fazer uma entreguinha, tomar um banho, enfim, o que quer que seja, e acabou. Ah, meu pai, quem é que fez? Meu filho, não importa. O que importa é que não tem mais nada. Percebe a diferença? A singeleza como a entidade trabalha, é assim que funciona. Então, meu irmão, minha irmã, tomem muito cuidado e ajam sempre com o bom senso no que tange a entidade dá esse tipo de recado. Não, tem que descontar na mesma moeda. Não, se você não agir como eu quero, eu vou te pegar. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Só vai, porque outro dia também a gente ouviu um baiano falando que se não fizesse como ele tinha falado, ele ia pegar o consulento. Pelo amor de Deus. Se você não perder de luz, ia fazer isso, né? Percebe? Uma entidade evoluída vai falar que vai pegar alguém. Percebe, meus irmãos? Então, ajam sempre dentro de um bom senso. Ok? Na dúvida, ao final, consultem o dirigente, consultem o médium, seja de sua confiança. Nenhuma entidade sai do astral para trazer uma mensagem que não seja de amor, de fé, de esperança. Perfeito? Su, quer discorrer mais sobre esse assunto? Não, é isso. Nenhuma entidade vai causar discórdia, né? Ela vai tentar apaziguar, né? Porque, de contas, o mundo tem tanta violência, a gente precisa mais é de paz e amor, né? E a espiritualidade toda sabe disso. Isso, lógico. Jamais vai trazer discórdia para a Terra. E é isso que eles vêm trazer para a gente. Tá bom, meus irmãos? Em linhas curtas, entidade não se vinga, entidade não manda você descontar, entidade não dá nenhuma mensagem que não seja de amor. Ok? Meus irmãos, gostaram do vídeo? Se inscreve no canal, curte e compartilha nas redes sociais, por favor. Me ajuda. Vamos fazer esse canal crescer, levar informação de umbanda. A todos aqueles irmãos que já se inscreveram no canal, que comentam os vídeos. Olha, eu não tenho palavra para agradecer. Eu diria que as palavras são pobres para descrever o sentimento de gratidão que eu tenho, que eu sinto. Busco responder a todos. Às vezes não dá, mas eu clico lá no likezinho do comentário. É muito gratificante ter esse retorno de vocês, tá? Me dá muita força para continuar fazendo esse vídeo, que é de forma espontânea e é feito com muito amor para todos vocês. Mas, tirando quando o João Pedro, meu filho que está ali atrás, fica um pouco bravo. Mas, exceção a isso, segue normal. Meus irmãos, muito, 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 muito obrigado por tudo, sempre. Axé!